Olá galera, beleza? Aqui é o Ed novamente, tá? Eu, como prometi, vou fazer o vídeo aqui instalando o filtro esportivo aqui no Omega o filtro da KN aqui, tá? E antes de instalar, vou filmar aqui o ronco com o filtro original e depois com o filtro esportivo pra vocês verem a diferença, beleza? Beleza, agora tá com o filtro original ainda, vou ligar o motor pra vocês dar uma olhada no ronco. Tchau. 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 Beleza, pessoal? Então, esse daqui foi com o filtro original. Eu vou tá desmontando aqui, tá? Vou tirar, vou colocar o filtro esportivo, vou filmar aqui pra vocês dar uma olhada. Beleza, ó, aqui eu tenho uma chavinha 7, tá? De boca, pra poder soltar o filtro. Tem duas formas de se fazer isso. Eu posso só soltar aqui e já trocar, tá? Posso soltar direto aqui e já encaixar o filtro direto ou posso soltar aqui direto no motor. Como eu tô querendo fazer um esqueminha aqui nessa parte aqui da caixa de ar do motor, eu vou passar uma fita de alumínio nela pra ficar o ar frio. O pessoal chama de air cooler, né? Que é pra deixar o ar mais frio. O motor faz um papel de intake de inox, no caso, tá? Então eu vou tá soltando inteiro, tá bom? Primeira coisa aqui, soltar as presilhas, tá? No caso desse carro aqui são 5 presilhas. Ó, o filtro já tava bem sujinho já. Vou soltar o sensor MEP, tá? Beleza. Aqui já tá solto o MEP. Isso daqui é o respiro do óleo no motor. Soltei o respiro ali também. Beleza? Aí vou desparafusar aqui. Maravilha, galera. Tudo solto, tá? Aí aqui eu vou soltar aqui, ó, esses dois parafusos que são chave de torque. Aqui é onde vai meu filtro. Aqui é onde vai meu filtro. Tá soltando aqui, tá, galera? Beleza, um lado já foi. Maravilha, galera. Tudo solto aqui. Aqui, ó, onde eu vou tá encaixando o meu filtro esportivo. Ó, ele tem algumas regulagens aqui dentro, tá? Com essa boca aqui não vai caber. Vou ter que tirar um anel ainda pra caber. Bem simples, tá? Eu tirei o anel interno. Ó, perfeitamente, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Pra vocês terem uma ideia. Vai ficar assim, tá? Eu nem vou tirar essa caixa aqui da parte de baixo, que ela puxa o ar lá de baixo na frente do motor ali na lateral e joga o ar pra cá. Aí o filtro já vai puxar direto daqui, entendeu? Beleza? Agora eu vou fazer o que eu falei pra vocês da fita de alumínio, tá bom? Então o macetinho aí é uma coisa... É um intake caseiro, vamos dizer assim, tá? Pra você gastar pouco e dar um resultado muito bom que vai entrar o ar mais fio no motor do carro, beleza? Galera, pro vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer primeiro esse daqui mesmo. Vou encaixar tudo aqui, tá? Aqui é 6, aqui... Aqui é 7, aqui é 8. Vou colocar a pontinha. Beleza? O filtro da K&N aqui, galera, vai ficar top, hein? Beleza? Dei um aperto aqui mais ou menos, tá? Não pode apertar demais também. Porque o corpo aqui é de plástico, beleza? Vou ligar o sensor MAP aqui. Só pra ligar o carro rapidinho pra vocês dar uma olhada como ficou. Tá bom? Depois eu vou fazer o esquema lá do alumínio. Vou ligar, ó, galera. Vou tirar aqui, que é 6, né, bravo? E aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.